Você tá há quanto tempo aqui na Flórida? Por que você mudou pra Flórida? E onde você tá aqui? Então, na verdade, meu esposo, ele sempre quis morar na Flórida, sempre quis, mas sempre dava alguma coisa errada. E aí, quando a gente, que a gente começou a namorar, se conheceu, casamos, aí ele falou, olha, eu tenho muita vontade pra Flórida e tal. E eu falei, então vamos, né, porque brasileira sabe como é que é, vamos, bora, bora. E falei, não, então vamos. Aí a gente veio pra cá uns, alguns, quase um ano atrás, a gente veio olhar casas, olhamos várias casas, então ele encontrou uma casa bem bonita, onde ele gostou muito, em Deltona. Acho que foi mais ou menos 45 minutos de Orlando. Foi isso, Deltona? Fica perto de Daytona, fica uns meia hora, 40 minutos de Daytona. Sim, mais ou menos isso, de Daytona. E aí, na época, compramos a casa e deixamos a casa aqui. E aí, ele tem uma outra casa em New Jersey. Então, a gente estava morando em New Jersey, mas vinha passeando aqui. No que a gente passeava, aí chegou um momento, eu falei, olha, agora a gente precisa se decidir se vamos ficar em New Jersey ou vamos pra Flórida. Ele falou, não, eu comprei uma casa na Flórida, eu quero ir pra Flórida. Eu falei, então vamos. Aí a gente pegou, se organizamos e viemos pra cá. E a gente mudou em fevereiro. Março, abril, mais junho. Temos exatamente quatro meses que eu tô morando em Deltona.